Uma reportagem de Rosário Gonçalves, onde ouviu a população e também contou um pouco a história do IC35. Mas o importante é realmente que foi adjudicada a primeira fase entre Pena Fiel e Rastro. E convidámos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pena Fiel, Dr. António de Sousa, para estar aqui no estúdio. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente, por dispensar destes minutos aqui no Jornal de Ar. E a primeira pergunta que lhe faço é realmente sente-se confortavelmente com esta adjudicação e vê-lhe aquilo que a população ficou agradável. Boa tarde, queria, antes de mais, saudar todo o auditório da Novo Canal. Sim, de facto, nada surpreendente o resultado desta reportagem. E aquilo que constatamos nos depoimentos que fomos ouvindo é que, de facto, esta decisão era aguardada há muitos anos pelos penafidelenses. Mas tenho a certeza que se a reportagem tivesse ouvido depoimentos em Castelo de Paiva, no Marque de Canaveses, em Simfães, em Resende, iria colher exatamente as mesmas opiniões, de que é efetivamente muito necessário que rapidamente avance a obra do IC35, porque a Estrada Nacional 106 está completamente congestionada. É uma estrada que, por esse imenso volume de trânsito e também pela falta de condições mínimas de segurança, tem ceifado muitas vidas e tem provocado muitos danos dramáticos aqui na nossa região, no nosso território. E essa é, para nós, a principal questão, questão da segurança, que, de facto, a 106 neste momento não tem. E, nessa medida, uma das principais razões para que o IC35 avance é exatamente para a salvaguarda da segurança que é necessária para os utentes desta estrada. E, depois, pelas demais circunstâncias económicas, por exemplo, a nossa região, o sul do Conselho de Penafiel, Castelo de Paiva, o Marque de Canaveses, Simfães, Resende, dos municípios que referia há pouco, têm sido muito, muito prejudicados pelo facto de não terem uma boa acessibilidade à cidade de Penafiel, há há quatro e, a partir daí, ao Porto de Leixões, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro e a várias circunstâncias mais localizadas no distrito do Porto, na cidade do Porto, e que, naturalmente, têm constituído um fator de perturbação no desenvolvimento desta nossa região. Tenho certeza que, com essas melhores condições de acessibilidade, nós vamos poder, de facto, dar um salto de desenvolvimento muito significativo aqui nesta região. Presidente, a população reconhece-o como uma das caras mais ativas nesta, digamos, entre aspas, luta, que é construir o IC35, mas o Presidente deu uma palavra, fez questão de dar uma palavra também para o Ministro, para este Ministério. Tem sido, de facto, uma luta, e eu acho que é uma luta mesmo sem aspas, porque é uma luta que tem envolvido a Câmara Municipal, os autarcas do Conselho de Penafiel e da região, mas, acima de tudo, que têm mobilizado a nossa comunidade e a população. E a população, sobretudo, mais recentemente, começou a dar sinais de cansaço, de saturação, pelo facto desta situação se não resolver e pelo facto do IC35 não avançar. E, por isso, todos, de facto, damos contributos, uns, enfim, de uma forma, outros de outra, mas eu julgo que foi precisamente por ter havido essa capacidade de união e de mobilização que, finalmente, o resultado começou a aparecer e esta adjudicação foi, depois do lançamento da empreitada, do lançamento do concurso, já no longínquo ano de 2015, era Primeiro-Ministro de Portugal o Dr. Pedro Passos Coelho, esta adjudicação que agora aconteceu foi, de facto, o passo mais importante que aconteceu cinco anos depois. E eu, nas declarações que postei, procurei, de facto, dar nota disso, que foi importante a mobilização de toda esta nossa comunidade e acredito que, circunstância de ter estado, em maio do ano passado, com o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do PMG Sousa, da altura, o Presidente Armando Mourisco, na reunião que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, com o Ministro Pedro Nunes Santos, foi, de facto, um momento muito importante de viragem neste dossiê, neste assunto do IC35. Nós procuramos, ao longo de todo o mandato do Governo anterior, ser ouvidos, ser recebidos. Nós fizemos vários convites para que o Ministro Pedro Marques viesse ao Conselho, viesse à região, viesse ver em concreto o drama desta estrada e as dificuldades e os constrangimentos para quem tem que utilizar no dia-a-dia e nunca tivemos, da parte do Ministro Pedro Marques, uma palavra que fosse de atenção ou de consideração para esta problemática, para este assunto do IC35. E a verdade é que, com a saída do Ministro Pedro Marques e a entrada do Ministro Pedro Nunes Santos para a tutela das infraestruturas, houve uma mudança muito importante. Este Ministro mostrou, efetivamente, uma sensibilidade para o tema que o anterior nunca tinha revelado e foi, de facto, um ponto de viragem e, portanto, é justo nós, devemos ter a mesma frontalidade para criticar e para apontar aquilo que não corre bem e, depois, também, essa mesma franqueza e frontalidade para reconhecer quando há empenho e quando há disponibilidade para resolver. E, enfim, há uma questão política, que é uma questão mesmo de necessidade para a população. Estamos a falar aqui quase de uma emergência, não é? Sim, esta obra não é uma obra de partidos, é uma obra, efetivamente, da região e que é importante que ela seja feita por todas as razões que nós já referimos e já referimos em tantas circunstâncias. E, de facto, não é uma obra de partidos porque a Assembleia da República, por unanimidade, aprovou, em 2001, uma resolução atribuindo, conferindo o caráter de urgência a esta obra. E, portanto, foi uma resolução que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Infelizmente, os vários governos de então para cá não mostraram grande respeito pela resolução da Assembleia da República porque, na verdade, nada foi feito efetivamente e em termos concretos. Se não, como disse, em 2015, quando o Primeiro-Ministro de então lançou a empreitada desta primeira fase, este primeiro troço que faz a ligação da Nacional 15 até à freguesia de Rãs, são cerca de 3 quilómetros, mas são 3 quilómetros muito importantes na medida em que integram várias obras de arte com um grau de complexidade significativo e que vão permitir, quando estiverem já concluídos, vão permitir que, pelo menos, uma grande parte do trânsito possa já dirigir-se em direção à A4, ou noutras direções, não perturbando o acesso à cidade, que hoje é, de facto, uma situação que gera um grande conflito, sobretudo mais nas horas de ponta. E, pelo menos, nessa situação já ficará resolvida com este primeiro lance, com estes 3 quilómetros da primeira empreitada. Mas, naturalmente, aquilo que nós esperamos é que a segunda fase da empreitada avance de seguida. Neste momento está a ser desenvolvido o projeto de execução. Nós temos acompanhado, temos dado os nossos contributos sempre que somos solicitados para o fazer. Ainda agora estamos a fazê-lo relativamente à questão das pedreiras, porque hoje as regras de afastamento de qualquer estrada relativamente às pedreiras são muito mais exigentes e toda aquela área do nosso Conselho de Bruselo, de Cabeça Santa, de Rio de Moinhos, têm ali algumas pedreiras e, portanto, isso traduz-se numa maior dificuldade na elaboração deste projeto de execução. Estamos a dar esse contributo, como eu dizia, e aquilo que nós esperamos que aconteça é que, no decurso desta primeira empreitada, fique concluído o projeto de execução e possa ser lançada, então, a segunda empreitada. Porque é óbvio que aquilo que importa, efetivamente, é que a ligação se faça desde na Fiel até em Prejuízo, para que fique, de uma vez por todas, resolvida toda esta questão, em termos de segurança, promovendo uma maior e melhor acessibilidade a toda esta região do nosso Conselho, da parte sul e dos municípios que referia do Tâmega, e que vai, com certeza, contribuir muito para o desenvolvimento desta nossa região. E, independentemente da questão do desenvolvimento, segurança rodoviária, acesso ao nosso Hospital Padre Américo, que é o hospital de referência para todas estas populações, e, portanto, uma clara melhoria na qualidade de vida das nossas populações. Sr. Presidente, muito obrigado. Meus parabéns pelo trabalho desenvolvido. E já sabe que o Novo Canal vai acompanhar este projeto até o fim. Obrigado. Foi a entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pena Fiel, Dr. António de Sousa. Nós voltámos já em 30 segundos.